Biografia de George Miller Algo estranhamente diferente Um homem alto, corpulento e loiro estendeu a mão para pegar o casaco de George. Eu sou Hugh Wagner, bem-vindo a minha casa, disse ele. George murmurou alto em resposta. Ele já estava começando a se arrepender de ter ido. Talvez o suprimento de novas histórias que ele esperava adquirir ao participar da reunião bíblica não era, afinal, uma boa ideia. Hugh Wagner disse com gentileza. Você parece congelado até os ossos. Sugiro que você fique em pé perto da lareira por alguns instantes até aquecer antes do início da reunião. George seguiu Beta para o interior de uma grande biblioteca, onde 12 homens e mulheres já estavam sentados em um semicírculo ao redor do fogo ardente. Beta fez um gesto em direção a um assento perto da porta. E George ficou feliz em se sentar lá. Ele nunca se sentira tão fora de lugar na vida. Logo, um livro com hinos foi colocado em suas mãos e George cantou junto com os outros, aliviado por pelo menos reconhecer a melodia da música. Enquanto cantava, relaxou um pouco e passou a observar a sala. Quando ele olhou para a sua esquerda, o par dos olhos azuis mais bonitos que ele já vira encontraram os seus. George coroou um pouco e voltou com rapidez o olhar para as palavras da música no inário. O grupo cantou mais um hino e depois outro. Quando pararam de cantar um dos homens, Beta sussurrou a George que era rei Kese. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Ele começou. Corvemos a cabeça em oração. George ficou atordoado. Não conseguia tirar os olhos de Rikese. Em toda a sua vida nunca viram uma pessoa se ajoelhar para orar. E não só Rikese estava ajoelhado para orar, mas ele também estava se ajoelhando em uma sala repleta de pessoas. George sempre pensara que as pessoas oravam e cantavam e ensinavam a Bíblia do jeito que sempre ouvia e via na escola e na universidade. Mas isso não era verdade. Rikese estava orando para o mesmo Deus, mas de uma maneira totalmente diferente do que George esperava. O jovem se perguntou o que mais poderia ser diferente. Em pouco tempo ele descobriu. Depois de uma longa oração, Rikese levantou-se e sentou-se confortavelmente. Pegou e abriu sua Bíblia encadernada em couro preto. Começou a ler primeiro um versículo, depois outro, depois dez, por fim um capítulo inteiro. George olhou em volta, todos na sala estavam concentrados na leitura. Muitas pessoas concordavam ou sorriam à medida que alguns versículos iam sendo lidos. Uma vez que a leitura da Bíblia acabou, Rikese puxou alguns papéis da pasta na mesa ao redor dele, inclinou-os para a lâmpada de óleo e começou a ler o sermão. George ouvira sermões antes, na confirmação, no funeral de sua mãe e nas ocasiões em que conseguira se levantar cedo o suficiente no domingo para chegar à igreja. Mas ele nunca ouvira um sermão como aquele. Não era tanto as palavras, mas a forma como eram faladas. Embora Rikese estivesse lendo o sermão, ele falava como se cada palavra fosse importante. Não mais do que importante, vital. George sentiu-se atraído pelo que estava sendo lido. Quando Rikese terminou de ler, George pegou o relógio do bolso para verificar a hora. Ele ficou surpreso em descobrir que uma hora e meia havia passado. O grupo cantou outro hino e Rivagne anunciou que era a hora da oração final. Querido Pai Celestial, ele começou, pedimos que nos perdoe por toda a nossa incredulidade e nos fortaleças para realizar a Tua vontade, tentando em todas as coisas honrar-te e a obra de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez ele ficou impressionado. parecia que Rir Vagner estava falando com alguém na sala. George sentou-se na cadeira por vários minutos depois do amém, pensando nisso. Ficou atordoado a noite toda. Nada do que imaginara ocorreu. Betta disse que Rir Vagner jamais frequentou a universidade. No entanto, mesmo assim, George murmurou consigo mesmo. Ele ora melhor que eu, um estudante de teologia. O que você disse? Perguntou Betta com a voz invadindo os pensamentos de George. Nada, disse George, mas havia algo. As pessoas cantavam como se estivessem cantando sobre alguém conhecido. Oravam como se estivessem se dirigindo a alguém na sala e pregavam como se cressem cada uma das palavras proferidas. Tudo deixou George muito preocupado. Betta brincou. Você está pronto para ir? Ou devemos perguntar se podemos passar a noite? George olhou em volta, assustado, ao notar que apenas algumas pessoas ainda estavam na sala. Uma delas era a jovem que o olhara quando cantava o primeiro hino. Agora ela caminhava com ousadia até ele. Você não vai me apresentar o seu amigo, Betta? Ela perguntou com uma voz suave. Sim, claro, respondeu Betta. É, Mergard, gostaria que você conhecesse meu amigo da faculdade, o George Mille. George curvou-se. Assentiu com a cabeça fazendo com que seus cachos saltassem ao redor do rosto. Espero que possamos ver você mais vezes, rir Mille, disse ela olhando modestamente para os olhos dele. Sim, sim, disse George, procurando desesperadamente uma saída. Ele não estava acostumado a conversar com mulheres, a menos que ele estivesse na taverna meio bêbado. Nós precisamos ir, George, Betta disse, resgatando-o. George colocou o casaco, o cachecol e as luvas e seguiu Betta na noite fria e com neve. Os dois homens trotavam em silêncio, um ao lado do outro, enquanto voltavam para a universidade. Por fim, Betta quebrou o silêncio. Bem, o que você achou da reunião? George poderia ter inventado uma resposta divertida, mas desta vez sentia-se sério. Respondeu com sinceridade. Nada do que já fiz. Nem viajar para a Suíça, nem passar a noite bebendo e festejando, foi tão agradável para mim quanto esta noite. Então você deve voltar comigo amanhã à tarde. Eles terão outra reunião, disse Betta com um olhar de assombro nos olhos. George voltou no dia seguinte e no outro dia também. Antes do fim da semana, George Miller estava ajoelhado ao lado de sua cama, pedindo a Deus que lhe perdoasse os pecados e ele pudesse se tornar um cristão verdadeiro. Tudo isso foi uma reviravolta para George. Muitos amigos achavam impossível acreditar que não fosse um novo truque bem elaborado da parte dele. Mas com o passar dos dias, até eles admiraram que algo estava muito diferente no George. Com certeza não era o velho George Miller que passara tantas coisas na taverna. Este George não queria mais beber cerveja com eles. não desejava ir às festas, não pedia dinheiro emprestado. Ele nem contava histórias engraçadas sobre suas fugas espetaculares. Tudo que ele parecia querer fazer agora era ler a nova Bíblia que comprara e fazer perguntas às pessoas sobre Deus e o que pensavam sobre religião. E ele sempre ia às reuniões em que as pessoas liam os sermões quando não era nem domingo. Os amigos de George ficaram revoltados com a mudança. Ele estava agindo pior que qualquer estudante de teologia que conheciam e se certificaram de lhe dizer tudo o que pensavam. Mas suas observações não surtiam efeito. George encontrar a coisa mais emocionante do mundo e não desistiria dela por ninguém. É claro que encontrar a emergade em cada reunião era um bônus. George começou a não ver a hora de ouvir sua conversa lisonjeira e ver seu sorriso deslumbrante. Levou apenas seis semanas indo às reuniões e lendo a Bíblia para George chegar a uma conclusão notável que definia o resto de sua vida. Ele concluiu que deveria ser missionário. Tudo estava bem claro para ele. Haviam pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo ou da mensagem do Evangelho e George Miller iria buscá-las e lhes contar as boas novas. Uma vez tomada a sua decisão, ele mal podia esperar para dizer a Hermergade. Como ela havia participado das mesmas reuniões que ele, imaginou que ela com certeza compartilhava o mesmo objetivo. O casal encontrou alguns momentos juntos após a reunião no sábado seguinte. A Hermergade bateu no assento a seu lado no clevicórdio. Ela disse com carinho, Venha e se sente comigo, George. Quero ouvir você tocar um hino. Eu não quero tocar agora, Hermergade. Ele respondeu, Tenho algo a lhe dizer. George sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Hermergade, eu decidi me tornar missionário, disse ele, aliviado pela revelação de seu plano. Hermergade ofegou. Ora, George, o que lhe fez pensar em algo tão ridículo? Eu jamais poderia ser a esposa de um missionário. George ainda não lhe havia feito oficialmente a proposta de casamento. Houve um longo momento de silêncio. George foi o primeiro a quebrá-lo e perguntou esperançoso, Bem, eu acho que você seria uma boa esposa de missionário. Podemos aprender juntos. Você não acha? Hermergade empinou o nariz. Você não pode estar falando sério. Eu nunca poderia ser uma missionária. Os missionários são pobres, usam roupas em fadonhas e viajam em carroças. Nem morta eu seria vista em uma. Desculpe, George Mili, mas é o campo missionário ou eu. Ficaria muito feliz em ser sua esposa. No entanto, jamais seria a esposa de um missionário. Você tem uma boa cabeça, seja advogado ou médico, e deixe as missões para outras pessoas que não tenham nada melhor para fazer. Com isso, ela se levantou e saiu da sala. George foi para casa naquela noite muito abatido. Ele gostava de Hermergade. Talvez ele até amasse, não tinha certeza. Ela era bonita e engraçada e até aquela noite ele pensou que ela estava inclinada aos assuntos espirituais. Todavia, ela o deixara com a escolha que o agonizara durante várias semanas. No final, George disse a Hermergade que continuaria firme na decisão de se tornar missionário. E que se ela não quisesse se casar com um missionário, obviamente não se casaria com ele. Embora fosse uma decisão difícil de tomar, George sentiu-se muito melhor depois de tê-la anunciado. Começou a ler todos os trabalhos e relatos que podia encontrar sobre missionários. Logo para seu deleite, foi convidado a ouvir um missionário de verdade falar. O homem era Hermann Ball e ele vinha de uma família rica. Em vez de viver o tipo de vida rica e ociosa que poderia ter conseguido com facilidade, o escolheu trabalhar na Polônia, entre os judeus, nos guetos da Vassóvia. Quando George ouviu Hermann falar, sentiu-se inspirado, sabia exatamente o que deveria fazer. Ele deveria se transferir da Universidade Halle para a escola de treinamento missionário que Erwagny lhe indicara. Então ele deveria sair e ser missionário como Hermann. Mas primeiro ele precisava contar a alguém sobre sua nova vida e mudança de carreira. O pai. Era verão e a paisagem prussiana estava em plena floração. Quando George milho olhou pela janela do coach, no entanto, mal percebeu. Outras coisas lhe dominavam a mente. Ele tocou nos papéis dobrados no bolso do casaco. Tentou imaginar o que seu pai diria quando fosse convidado a assinar os documentos que transfeririam seu filho para a escola de treinamento missionário. Com certeza, ele pensou, seu pai não ficaria muito chateado. Afinal, George havia desistido de roubar, enganar e mentir. Isso era bom. Pelo menos George pensou que fosse. Até mesmo o fato de ele pedir ao pai para assinar os papéis em vez de lhe forjar a assinatura, como costumava fazer, era sinal de grande mudança em George. Apesar desse raciocínio, George pressentia com insistência que cada batida do chicote do cavalariço o levava mais perto do confronto com o pai. Você quer que eu faça o quê? Berrou Joramile, com os olhos arregalados por uma raiva incandescente. Você ficou maluco? O que há de errado com você, garoto? George explicou que não havia mais nada de errado com ele. Na verdade, sentia que as coisas estavam melhores do que jamais estiveram em toda a sua vida. Parara de beber, de apostar e ir a festas, tudo que seu pai o irritara por anos para largar. E ao invés disso, ia à igreja três vezes por semana, lia a Bíblia todos os dias e orava com regularidade. Além disso, nos últimos seis meses, colocou suas notas no mais alto nível. George acrescentou no final, Você sempre quis que eu fosse um pastor luterano. Agora eu quero ser um missionário. Isso não é tão diferente. Ambos são chamados que honram a Deus. Honra? Não me fale de honra. George podia ouvir a voz do pai subir a um nível perigoso. Por um momento, ele se perguntou se seria surrado como ocorria quando criança. Mas ele contava 21 anos. Certamente o pai não o surraria. Qual é o quinto mandamento? Diga-me, exigiu seu pai. George suspirou. Honre seu pai e sua mãe, disse ele, percebendo aonde seu pai queria chegar com essa linha de interrogatório. Com determinação, Johan Mille aproximou-se o rosto de seu filho e perguntou, E você honrou sua querida mãe? Você o fez? E no dia em que ela morreu, quando eu fui buscá-lo, eles me disseram que você estava em uma festa, bebendo e jogando cartas. Você não voltou até as duas da manhã e sua mãe já estava morta. Como isso honrou sua mãe? George podia sentir a respiração quente de seu pai contra as suas bochechas. Ele não respondeu e Johan Mille deixou a pergunta ficar no ar por um momento antes de pressionar. E agora, você acha que está me honrando com esse esquema louco? O que meus amigos dirão? Pobre Johan Mille, ele pagou para o filho e a escola até ter 21 anos. Um rapaz brilhante também, o melhor da sala. Sim, ele seria um pastor luterano, uma boa posição, com um bom salário e respeito. E então, jogou tudo fora e se tornou um missionário, sem nem mesmo centavo no bolso. O senhor Mille pronunciou com raiva a palavra missionário. Acha que eu investi todo esse dinheiro para educá-lo a fim de que você fizesse isso comigo? Deus me ajude. George, eu o deserdarei se você fizer isso comigo. Então, o pai fez algo que George nunca previu. explodiu em lágrimas. Não faça isso, George, eu imploro, não faça isso. E soluçou profundamente enquanto se apegava à manga do casaco do filho. George sentou-se na beira da cadeira. Não sabia o que era pior, o pai reclamando ou soluçando. Depois de um minuto ou mais, o pai apontou para a porta da biblioteca. Vá, saia da minha frente. George levantou-se em silêncio e saiu da sala. O temido confronto ocorrera. Nos dias seguintes, George fez todo o possível para mudar a opinião do pai. A não ser que o pai assinasse os papéis, ele não poderia ser transferido para a escola de treinamento missionário. Apesar dos melhores esforços do filho, o pai de George permaneceu inabalável. Deixou sua posição perfeitamente clara para o filho. gastara muito dinheiro na educação de George e esperava resultados. Ele queria ver o filho em uma posição boa e bem paga em uma igreja luterana no futuro próximo. George não poderia garantir esse resultado, prometer a fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse e não poderia ficar limitado dessa forma aos desejos do pai. Então, na manhã anterior ao dia do retorno à Universidade de Halle, George bateu na porta da biblioteca. Entre, disse o pai. Quando percebeu o que era, George acrescentou com impaciência. Bem, o que é? George respirou fundo e disse, tomei uma decisão. Segurando as mãos atrás das costas para o pai não as ver trêmulas. Então, você finalmente voltou ao juízo? gruniu Johan Miller. Na verdade, pai, eu me sinto muito lustro. Decidi que não seria certo eu tirar mais dinheiro do senhor, já que não posso garantir que farei o que o senhor deseja ou que lhe possa pagar de volta em espécie ou em boa reputação. George podia ver o rosto do pai tornando-se de um vermelho brilhante, mas ainda não podia parar. Uma vez que o senhor não assinaram os papéis para eu ir à escola de treinamento missionário, continuarei em Rale até obter meu diploma, mas ao fazê-lo não pegarei nem mais um centavo do seu dinheiro, nem para a taxa de matrícula, nem para os livros, nem para a alimentação, nem um centavo. E então acrescentou com coragem, nunca mais. Johan Miller olhou para o filho mais velho com olhos estreitados e furiosos. Que assim seja, sibilou. Agora saia da minha vista. George virou-se e saiu da sala. Quando fechou a porta atrás de si, soube que também fechava uma porta em sua vida. Quaisquer que fossem, suas faltas, seu pai sempre lhe deram subsídio. Resgataram-o da prisão e enviaram dinheiro extra quando ele precisava de mais livros. Agora George Miller, estudante da Universidade de Halle e missionário em breve, fechava a porta para o dinheiro do pai, hoje e para sempre. Mais tarde naquele dia, quando George se sentou na diligência em direção a Halle, sentiu-se estranhamente aliviado. O sentimento de confronto iminente sentido na jornada para casa fora substituído por uma sensação de expectativa. Ele não tinha escolha se não cortar os laços com o pai terreno. Agora tudo que ele tinha era o pai celestial para prover e cuidar dele. Ao retornar, enquanto as vilas e os campos ficavam para trás, George se perguntava como tudo funcionaria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto